Eu sei que você estava esperando a gente voltar, pois aqui estamos para mostrar mais imagens da atualização da Catapu. Vem com a gente! Pintar uma montanha russa desse tamanho não é tarefa fácil. São mais de 1.100 litros de tinta para deixar ela assim, ó, novinha em folha. Os suportes verdes e trilhos na cor rosa deram uma nova cara para a atração. Fala a verdade, você nunca viu ela tão linda. Mas não é com qualquer tinta que esse trabalho é feito. A pintura de uma montanha russa como essa exige que o produto tenha características específicas para garantir a durabilidade e resistência aos raios ultravioleta. Todo o trabalho foi feito com tinta de poliuretano de alta resistência premium. E ela não poderia ter ficado diferente, né? E falando em pintura, os trabalhos continuam nas partes mecânicas como freios e sistema de lançamento. Também estão a todo vapor na estação. São quatro cores diferentes. Verde, rosa, roxo e cinza. Outra novidade. A Catapu já tem uma data de reabertura e você fica sabendo quando nas próximas atualizações. Tchau e... A Catapu já tem uma data de reabertura e você fica sabendo quando nas próximas atualizações. E aí E aí E aí E aí